Vamos agora para a décima segunda questão, que é do mesmo jeitinho. Vocês vão ler o que está pedindo e vão fazer a sentença e o cálculo só, que a gente tem que prestar atenção que tipo de operação está sendo trabalhada. Na décima primeira, nós trabalhamos com a adição. Eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz isso. Vamos lá. Na décima segunda questão, ele diz, Felipe e Rafael têm 70 centavos. Beto e Sandro têm 75 centavos. Qual dessas duplas tem mais dinheiro? Sandro e Beto. Beto e Sandro. Beto e Sandro. Muito bem, ele perguntou quem tem mais. É o que tem 70 ou 75? Vamos lá. 75. Beto e Sandro. 4,2. 3. Eu tenho 6. 5,2. Letra B. Quanta dupla tem a mais? Aí embaixo tem um quadradinho de novo para você responder. Não é assim? Na sentença. 7,2. Menos. 7,2. 7,2. No cabo. Vamos lá. 5,2. 5 centavos só. 3,2. Eu tenho 50 centavos. Será que vai dar o mesmo resultado? Não. 5,2. 5,2. Ele tem. 5 centavos. 5 centavos. Tia, é 7,2. 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 A dupla tem a mais. A dupla falou a mais. Ela tem quanto, hein, moedas? E eu te deixando botou o S em vez de o 5. 5. 5. Uma dupla tem 75 centavos e outra dupla tem 70. Se eu mais o meu colega tem 70 e o outro dos meus dois colegas tem 75, eles têm 5 centavos a mais que a gente, certo? Então, eles... Vocês colocam embaixo. Eles... A tia já fez esse... O décimo ciclo. O décimo ciclo. E eu acabei essa página. Não é? Acabei essa página. Vamos para outro. O do maior valor. E o do maior valor. Dizem. A tia ainda tem a décima terceira. É, a tia vai ler agora. Eu já tia. Essa vai ser a última, né? Não, por isso. Ainda vai ter outra página ainda. Ainda vai ter outra e mais outra e mais outra página. Coloca aqui o nome. Coloca aqui o nome. Na décima terceira questão, ele está pedindo para que vocês circulem a cédula de maior valor e marcar com um X na de menor valor. Qual é dessas cédulas aí embaixo que tem maior valor? Valor. Tem. A de 100 reais. Você circula a cédula de 100 reais. E marca um X na de 2. E marca um X na de 2 reais. Circula a de maior valor, de 100 reais. E marca um X na de menor valor, que é a de 2 reais. Quando foi feito esse livro, ainda não tinha a cédula de 200 reais. Mas hoje, a maior valor é a de 2 reais, certo? Vamos estudar isso. E agora, eu estou no valor. G. Décima quarta questão. Observe quanto cada criança tem. Ana, vamos lá somar. A Ana tem uma cédula de 5 reais, mais... Qual é a outra? Mais 5. 5. Mais 2. Mais 2. De mais 2 moedas de quanto? De 1 real. Dá 16. Dá 16. Qual foi o valor que a Ana tem? A Ana tem 16 reais. É isso? Vamos lá. Agora, o Guga tem quanto? 2 mais 2. De 6. O que é? Onde é que eu vou colocar a resposta? A resposta já tinha de já. Eu estou só perguntando a vocês. E Pedro tem quanto? Tem quanto? 5 reais. Mais 2. Mais 1 real. Pedro tem 5, 6, 7. Pedro tem 8 reais. E Rui tem? Uma cédula de 10 reais. Uma de 2, 12. Mais uma de 1 real. Uma de 50. Uma de 25 centavos. Quanto é que o Rui tem? Sim, mais. 13,75. 13,75. 13,75. Certo? Então, agora vamos para as perguntas que estão aqui. Ele perguntou assim, ó. Letra A. Letra A. Ele diz. Mais 1. Quem tem mais dinheiro? Ana. 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 Ruim. Ana. Agora. Quem tem menos dinheiro? Ruga. 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 Letra B. E Pedro tem o quê? Do valor de Ana. Pedro tem a metade. Pedro tem a metade. Pedro tem a metade. Tu falou de Ana. Metade. Ana não tem 16? Metade. Aham. Se Ana tem 16 e Pedro tem 8. Qual é a metade de 16? A metade é 8. A metade é 8. Ok. 8 mais 8 é igual a 16. Então, a metade. Eu consegui dividir por igual. 8 mais 8. Então, qual é a metade? Então, Pedro tem o quê? A metade. Décima quinta questão. Observe o cenário a seguir e resolva os problemas. Uma abacaxi. Uma dúzia de cebolas por 5 reais. Sete laranjas por 3 reais. Um mamão por 4. Uma dúzia de banana por 2. Duas berinjelas por 4 reais. Três cenouras por 3 reais. Cinco pepinos por 5 reais. 12 tomates ou 6 reais ou seja, aí tem uma quitanda representando o valor das frutas ou dos legumes continuais nessa quitanda. Marcela foi fazer compra nessa banca de feira e levou 15 reais ela levou apenas 15 reais para a feira, certo? Assinale as possibilidades a seguir colocando os preços correspondentes e marque a opção que ela poderá levar o que é que ela pode levar com esses 15 reais? Uma dúzia de banana Uma dúzia de banana que custa 2 reais não é isso? O que mais? 5 pepinos 5 pepinos O pepino custa quanto? 5 reais O que mais? E uma dúzia de cebola O alface está por 1 real então vamos colocar 1 real aqui ela pode também levar 1 alface Os tomates Estão de quanto? 6 6 reais Vamos lá O que mais? O abalaxi está de quanto? De 1 real 1 real 1 Vamos lá Laranja Somar este valor Olha a primeira Aí tem dois quadradinhos Não é assim? É O valor das coisas Se a gente for somar o primeiro quadradinho que tem aí pepino 5 reais Cebola 5 Já deu 10 Bom A banana é quanto? 2 5 mais 5 são 10 Com mais 2 reais já deu? 12 E o tomate está de quanto? 6 6 Então 12 mais 6 é igual a 6 7 8 O dinheiro que ela levou vai dar para comprar? Não Esse primeiro já está descartado porque ela não tem como levar que o dinheiro que ela tem não dá Certo? Então É o outro quadrado É o outro quadrado O alface A banana O pepino O tomate E o abacaxi 0 Mais 0 1 6 7 7 7 Mais 5 7 3 Ó É o segundo quadrado Então O segundo quadradinho vocês vão marcar o X porque é o valor que ela tem e vai dar para levar essas coisas Certo? Então ele colocou dois quadradinhos com as coisas que tinha lá na feira Mas aí a gente tinha que somar para ver se dava o valor que ela levou ou se ia sobrar ou se ia passar ou se ia passar Certo? Certo Então ela pode levar para casa o alface o amacaxi o pepino e os tomates Se ela levar se ela levar a primeira a cana viva vai passar oito Pronto Tia Agora é só isso, né? Agora vocês podem pegar as maçãzinhas para vocês Certo? E pintar Após vocês pintarem Presta atenção Após vocês pintarem vocês irão recortar de acordo com o que está a tesourinha aí e vão colar na matéria de matemática de vocês E matéria? Ô tia eu não entendi Ô presta atenção Tia mas se eu não fizer na matéria pode fazer numa folha Pode sim Por quê? Porque a tia precisa dessas fotos Certo? Vocês irão recortar aqui Tá aqui certinho Vocês vão recortar aqui na setinha Certo? Vamos fazer esse recorte Após vocês recortarem vocês vão montar as maçãs com o lado do resultado de cada uma Ou seja duas vezes seis é igual a quanto? Doze Doze Você vai procurar o outro lado da maçã a outra metade da maçã Certo? Então as metades vocês vão cortar uma por uma certinha e depois vocês vão colar na multiplicação Ou seja o lado é multiplicação e a outra metade é o resultado Certo? Duas vezes seis vocês vão procurar a outra metade da maçã que tem o resultado O número Doze Oi? Mas tem uma parte que está deitada e outra que está em pé Mas é assim mesmo Olha se você está com a da maçã mesmo É assim mesmo Gustavo É porque depois que você cortar as maçãs você vai só montar Entendeu? E eu posso fazer isso no caderno ou posso fazer numa folha Você é que sabe Pode ser em outra folha Pode montar maçã por maçãzinha ou você vai na folhinha do seu caderno e monta e depois tira uma foto com você e manda pra mim Certo? Se acharem melhor pintem primeiro a maçã pra ficar bonitinha Eu vou fazer em casa porque eu não trouxe para fazer a minha avó não Oi? Eu vou fazer em casa porque eu não trouxe para fazer a minha avó não Eita que esqueceu de você de novo meu amor a te esquecer Pois tá bom Fih Eu vou fazer em casa porque eu estou na casa da minha avó mas o da maçã eu acho Certo Aí você tira a foto segura as suas maçãzinhas montadas Certo? Não Eu posso sair? Pode sim Rai Lama Aqui está Eu estou esquecendo de dizer a você Tá ficando bom Vocês vão cortar Vai ficar tipo um quebra-cabeçazinho Porém vocês vão ter que encontrar a metade da maçã ou seja o resultado da multiplicação de cada lado Certo? Por isso que a tia disse que vocês vão ter que montar em uma folha em uma outra folha numa folha do caderno monta as maçãzinhas Tia, para ficar uma juntinha da outra não precisa só basta juntar certinho na folha os resultados corretos Certo? Tia Pode sim Lembra de mandar as fotos para mim Oi Oi Tia Eu vou sair tá Certo E a outra do 1 vocês vão montar do mesmo jeitinho que vocês montaram semana passada Corta a parte do desenho faturada e depois monta cada um o seu resultado também Certo? Tira a foto Oi Cida Oi Diz que que não tava ouvindo ele aí eu disse vou olhar aqui sim Ô Tia 5 2 16 igual a 12 Oi 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 Obrigado.